Acha que uma aula de educação física é apenas jogar futebol ou vôlei? Para a estagiária de desporto da SMEC de Montenegro, Jordana Lopes, essa é uma ideia ultrapassada. Por isso ela criou um projeto que procura incrementar o esporte nas escolas municipais. Modificar um pouco a visão da educação física escolar, porque muitas pessoas pensam que é fácil, que é pouca coisa, até mesmo os alunos. E daí a minha iniciativa foi com esse objetivo para modificar e começar com as crianças que estão nas séries iniciais, na base, com atividades recreativas e lúdicas que visam dentro da psicomotricidade algum objetivo, certo? Algum interesse maior em tal atividade. Jordana é estudante de educação física e teve sua ideia aprovada de imediato pelo diretor de desporto. O projeto começou na segunda-feira e contempla sete educandários de Montenegro. Nós acompanhamos o trabalho na escola Ema Ramos de Moraes. As atividades fogem um pouco do esporte como conhecemos. E essa é justamente a proposta. Nós viemos para a sala para fazer uma atividade de mímica que começa com eles recebendo as palavras que eles vão ter que demonstrar para os colegas, mas primeiro eles são divididos em grupos e recebem revistas. E quando eles recebem as palavras que eles vão ter que demonstrar, eles vão recortar nessas revistas o que recorda eles, o que eles acham importante através daquela palavra. Por exemplo, o sol. Ah, vão recortar calor, praia, mar, água, coisas assim. E depois tentar demonstrar para os colegas, numa forma de expressão corporal. Hoje, o projeto continua na escola José Pedro Steiglader e sexta-feira na escola São Paulo. Eu estou bem animada, vou pegando dicas com professores, com pessoas que eu vou conhecendo e tudo que vier é lucro, né? É uma experiência que depois eu pretendo estar melhor para quando me formar e estiver no estágio já saber mais o que fazer, que rumo seguir.